Olá, crianças! Tudo bem com vocês? Estamos em mais uma aula do projeto Educa e Pojuca. Hoje, na aula de Geografia, temos como tema convivência e interação entre pessoas na comunidade. Convivência e interação entre pessoas na comunidade. O que é convivência? Então, vamos lá analisar o nosso material de hoje. O que é convivência? É quando o indivíduo compartilha do mesmo ambiente a aprendizagem em uma sociedade, realizando a interação entre eles. Ou seja, a convivência é a troca de conhecimento que há entre um indivíduo e o outro. Entre uma pessoa e outra. Então, quando há essa troca de conhecimento, de ideias, estamos convivendo uns com os outros. Quando praticamos a brincadeira, o jogo, a diversão, no meio em que estamos nos relacionando, também estamos praticando o ato de conviver um com o outro. Onde ocorre a relação de convivência? Em todos os espaços onde o ser compartilha de várias experiências e aprendizagem. Então, todo espaço onde o ser humano se relaciona um com o outro é considerado espaço de convivência. Isso pode ser na escola, pode ser na sociedade, na rua, na igreja, na sua família. Então, todos esses espaços são considerados espaços de convivência. O ser humano está trocando, está convivendo com o outro. Na família onde há os primeiros ensinamentos, conversas, ações do ser humano, esse é o primeiro espaço de convivência. Então, na família, vamos aprender os principais ensinamentos, os principais valores de convivência que vamos utilizar no nosso dia a dia para ter uma boa relação com o próximo. A escola é o segundo espaço de convivência, onde o ser humano aprende a brincar, escrever, ler, compartilhar conhecimento, respeitar o próximo, entre outros valores. É nela que praticamos no dia a dia, na relação com o próximo, naquele ambiente, todos os valores que aprendemos em casa. E nela ampliamos para outros valores que vão ser galgados no nosso dia a dia, que vão ser adquiridos com o passar da convivência e do aprendizado e da comunicação. Aí temos aí, o cantar, o brincar, o estudar, são ações de convivência que a gente desempenha um para com o outro. Eu preciso da professora e vocês, como alunos, precisam também do professor para poder aprender e a conviver numa sociedade ou numa comunidade escolar. Também, nesse ato de convivência, temos a relação de dependência, ou seja, eu dependo de vocês como alunos e vocês, alunos, dependem de mim como professor. Para que, tia Gil? Para aprender, escrever, ler, se comunicar, ter habilidade no desempenhar os seus valores, as suas emoções para com o outro, para com vocês mesmos. Então, essa é uma relação de dependência na qual a gente faz parte e está inserido na comunidade escolar todos os dias. Na interação cultural, onde os povos trocam experiências e ações de seu povo, colaborando assim com a cultura e a história de um determinado sociedade e comunidade, também estamos praticando a convivência. É através dessa troca e do passar dessa cultura que aprendemos a cultura dos antepassados e que vão sendo vinculados no nosso dia a dia, na nossa cultura, através da contação de história, através da conversa, do diálogo. E isso ocorre com quem? Com os mais velhos. Eu aprendo com os meus pais, eu repasso para os meus filhos, então estou desempenhando a cultura, a interação cultural da minha comunidade, da nossa comunidade. Como, por exemplo, o ato de pintar o rosto, nos dias atuais, foram trazidos pelos povos indígenas, como vemos. Então, essa é uma relação intercultural, ou seja, foram passando de pais para filhos e permanece até nos dias atuais na nossa vida. Então, vamos lá. Na dança, música e língua, os povos portugueses, indígenas e africanos foram grandes colaboradores, tudo por conta da interação e do convívio entre si. Então, foi através dessa convivência entre povos que temos a nossa cultura atual e foram formadas a nossa cultura atual. Sem essa interação, sem essa convivência, a nossa cultura seria paupérrima. Por quê? Porque só haveria aspectos indígenas e não das demais culturas dos outros povos, como a negra, a portuguesa. Então, seria paupérrima, seria pouca. Elas foram os responsáveis por esta formação cultural e toda a riqueza que há nela. Então, esses três povos, se relacionando, se convivendo, fizeram com que formasse essa cultura na qual a gente obtém os nossos dias a dias. A cultura brasileira é uma relação, é estruturada através da relação, da formação desses três povos. Africano, português e indígenas. Sem esse ato de convivência entre si, durante toda a história, a gente teria uma cultura muito pobre. Então, vamos lá. E aí vai o nosso desafio de hoje, tá? Representar, através de desenho, alguma relação de convivência que você pratica na escola e em sua casa. O que é relação de convivência? É aquela ação que você desempenha na escola. O que é que você faz na escola? O que é que você faz em casa para ajudar o seu próximo, para ajudar os seus familiares? Então, essa é a relação de convivência a qual vocês irão retratar. Nós ficamos aqui, né? E aguardamos vocês na próxima aula. Até lá, se Deus quiser.